Direto de Brasília, com Álvaro Pereira. Álvaro, é no último domingo, o ministro perda da saúde, Luiz Henrique Mandetta, concedeu uma entrevista exclusiva para o Fantástico, falando sobre os rumos da saúde em relação ao enfrentamento ao coronavírus. Queria saber quais foram os pontos, assim, principais dessa entrevista que aconteceu no último domingo. Clarice, foi uma entrevista surpreendente. A maioria das pessoas deve ter acompanhado no Fantástico Domingo, né? O ministro da saúde, Luiz Henrique Mandetta, de uma forma, assim, muito afirmativa, falou sobre as divergências dele com o presidente Jair Bolsonaro na condução dessas políticas de combate ao coronavírus. Já é por demais conhecida essa divergência. O ministro defende o confinamento, o isolamento social das pessoas com uma forma mais eficaz de combate ao coronavírus. E o presidente insiste numa linha de flexibilizar esse confinamento, porque o país não pode parar, porque a economia não pode parar, porque é preciso gerar emprego, senão o país vai cair numa convulsão social. Já falamos disso aqui, né, que é um falso dilema. É possível perfeitamente compatibilizar os cuidados, né, para se evitar o contágio pelo coronavírus, com a necessidade de manter a economia funcionando de alguma forma. Mas o fato é que continua essa polarização. O ministro, de um lado, o presidente, do outro, contradições que acabam causando uma confusão nas pessoas, né, sobre qual é efetivamente a política do governo. Na entrevista ao Fantástico, o ministro deixou claro que essas divergências realmente são ruins, porque confundem a opinião pública, que fica na dúvida qual é a posição do governo, se é do ministro, se é do presidente. E deixou também muito claro que essa atitude do presidente de ficar saindo frequentemente às ruas, visitando as cidades satélites de Brasília, entrando em padarias, em comércios, em feiras, na maioria das vezes sem usar máscara, sem esses cuidados necessários, que isso também é muito ruim, né, porque afinal de contas o presidente da República é uma referência nacional, não deixa de ser um mau exemplo. Então, o presidente, o ministro deixou muito claro nessa entrevista qual era a posição dele, ele voltou a defender o confinamento, enfim, ele expôs essa contradição enorme que existe entre a posição dele e a do presidente. A entrevista do ministro foi entendida como uma provocação política ao presidente para que o presidente o demita. Na verdade, uma tentativa de acelerar o processo de demissão e sair um pouco como vítima, como mártir, tipo, olha, eu defendi o isolamento e fui demitido por causa disso. E aí ficaria o presidente da República como o único responsável pelo que vem a acontecer a partir de agora. E a gente sabe que ainda não chegamos ao pico da doença, né, então o risco de desgaste para o presidente seria enorme. A gente imaginou que o ministro já fosse ser demitido ontem, conhecendo o temperamento impetuoso e explosivo do presidente Jair Bolsonaro. Mas não aconteceu. O presidente cumpriu normalmente a agenda dele em Brasília, evitou falar com a imprensa sobre o caso, mas o fato é que o ministro perdeu apoios no governo. O que vinha mantendo o ministro no governo era basicamente o apoio que ele tinha dos chamados ministros militares, aqueles generais que assessoram o presidente e que vinham aconselhando o presidente a mantê-lo, pelo menos até junho, pelo menos até que passe o pico da doença. Só que, em função dessa entrevista à TV Globo, o ministro perdeu o apoio dos ministros militares. Os ministros acharam que ele foi muito provocativo, que a entrevista era desnecessária, que ele agiu politicamente, entendeu? Para faturar politicamente em cima de um assunto que é muito sério, que é muito grave. O ministro que vinha numa linha de entrevistas muito técnicas, justificando como médico, como conhecedor do assunto, a necessidade do confinamento. ele passa por uma linha mais política, tentando obter capital político, a partir dessa divergência com o presidente Jair Bolsonaro. Eu tenho a impressão que o ministro deve ser demitido nas próximas horas, ou vai se demitir nas próximas horas. A informação que a gente tem é que o presidente Bolsonaro quer que o próprio ministro peça demissão para evitar que ele saia como vítima. Então, a questão é política. O ministro quer sair, o presidente quer que o ministro saia, mas ninguém quer demitir ninguém. Está certo? Então, está um pouco essa a situação. O presidente esperando que o ministro peça demissão. Ele já vem sendo excluído completamente das reuniões realizadas no Palácio do Planalto, das entrevistas, inclusive, coletivas, que envolvem outros ministros. Ontem o Mandetta não esteve presente, porque também ele já está um pouco constrangido de seguir como ministro da Saúde, falando pelo governo, quando se sabe que ele já não tem mais a confiança do presidente Jair Bolsonaro. Álvaro, diante desse cenário aí, sai ou não sai, demite ou não demite, já há alguma especulação de um provável substituto do Mandetta? Ainda não? É muito cedo para se cogitar algum nome? Como que tem esse cenário de uma possível substituição? É muita especulação, por enquanto. Fala-se do nome do atual presidente da Anvisa, aquela agência que autoriza a utilização dos medicamentos, a utilização comercial dos medicamentos, mas o nome mais cogitado é o do ex-ministro Osmar Terra. Ele foi ministro da Cidadania, saiu, voltou para o Congresso como deputado federal, e hoje é o principal antagonista, o principal, vamos dizer assim, opositor a essa política que o Mandetta vem seguindo no Ministério da Saúde. Ele defende uma linha menos radical de confinamento, ele defende que o comércio volte a abrir, com todos os cuidados, mas volte a abrir, que é preciso voltar a gerar emprego, que é preciso evitar a quebradeira das empresas em função dessa paralisação geral. Então, a posição do Osmar Terra é muito mais compatível com a posição do presidente, e é o nome mais lembrado para ocupar o cargo. Vamos ver, essa definição deve sair essa semana. Independente, acho que do que acontecer e de quem assumir esse cargo, acho que tem um rojão aí pela frente, Álvaro, porque acho que maio e junho, de acordo com a entrevista que o Mandetta disse, seriam os piores períodos em relação à saúde do Brasil, os períodos em relação ao pico da doença. Então, acho que quem for assumir o cargo a partir de agora... Um desafio enorme, Clarice, para quem assumir, porque vai assumir no pico. E vai ter ainda que carregar o fantasma do Mandetta, porque, de alguma forma, as pessoas vão querer compará-lo com o Mandetta. Sim. E ele pode ser responsabilizado, aquele que assumir, pelo crescimento do contágio, que ainda vai ocorrer, certamente, nos próximos dias e até nos próximos meses. a impressão é que a coisa só volta a uma certa, não digo normalidade, mas a uma certa tranquilidade, no sentido de que o país volte a uma vida mais normal a partir de julho, a partir de julho e agosto. Antes disso, não se espera uma situação muito boa, não, Clarice. o confinamento vai continuar, mas com esse esforço de flexibilização para que o país não pare completamente. Vamos ficar aí tentando conciliar essas duas coisas, buscar esse equilíbrio, que eu acho possível, eu acho possível. O que não pode é a população descuidar dessas medidas que precisam ser tomadas para combater o contágio. A doença é séria, é grave e está atingindo muitas pessoas no Brasil. Acho que agora, nesse momento, o cuidado individual de cada um reflete no cuidado coletivo de todos nós. Se cada um fizer a sua parte, a gente vai sentir isso no todo, no global da cidade, dos municípios e de todo o país. A gente vai começar a sentir isso no nosso dia a dia. E os empresários têm também uma responsabilidade muito grande, especialmente empresários do comércio que lidam com muita gente, no sentido de fazerem também a parte deles. Sim, claro. Com certeza. Principalmente neste momento. Álvaro, para hoje, mais algum destaque nessa terça-feira do Direto de Brasília? Acho que não. Tem uma outra informação importante, é que o Comino começa a pagar hoje aquele benefício de 600 reais para pessoas, principalmente informais, que passam por um momento muito difícil, de queda de receita, de falta absoluta de receita e começam a viver o drama mesmo, até mesmo, de viver uma situação de dificuldade para comprar comida, comprar alimento. Então, esse pagamento começa a ser feito hoje, a partir de hoje, pelas pessoas que estão naquele cadastro único, mas que não recebem o Bolsa Família. Fazem parte do cadastro, mas não recebem a Bolsa Família. E depois evolui também para as pessoas que recebem o Bolsa Família e para aquelas pessoas que estão sendo cadastradas a partir de agora nesses sites oficiais. é possível ter todas essas informações nos sites oficiais, principalmente da Caixa Econômica Federal, que vai realizar a maior parte desses pagamentos, mas que as pessoas fiquem atentas porque a partir de hoje começa o pagamento dos R$ 600,00 de auxílio emergencial. Dinheiro que é bem-vindo realmente para a população que precisa nesse momento de crise, né? Sem dúvida, fundamental. Álvaro, então acho que a gente encerra o nosso Direto de Brasília neste momento. Muito obrigada pela sua participação e até a próxima terça-feira. Até a próxima terça-feira. Um abraço a todos. Um abraço aos ouvintes da Gerais FM.